Olá, galerinha do YouTube, heróis e heroínas! Hoje eu vim aqui dizer pra vocês qual vai ser o desafio. No vídeo anterior, pra quem não assistiu, corre lá, eu disse que eu ia lançar um desafio. E o desafio é o seguinte, você que é minha fã ou meu fã, grava um vídeo dançando e cantando a minha música junto com o Cat Noir, pode olhar os nossos passos, fazer os nossos passos também, e coloca aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, o link. E se eu chegar à meta de 15 mil likes, eu vou escolher o melhor vídeo de vocês. E o melhor vídeo vai aparecer aonde? No canal da Thaís Joanes. Eu vou comentar o vídeo, é o Ladybug, vou comentar o seu vídeo, olha só. Eu vou comentar o vídeo e a Thaís vai publicar aqui no canal dela pra todo mundo assistir, olha que legal. Mas pra isso acontecer, eu preciso ter 15 mil likes nesse vídeo. 15 mil. E você precisa curtir e se inscrever no canal da Thaís Joanes, curta, comenta e compartilhe muito os nossos vídeos, tá bom, gente? Eu quero ver quem vai ser a Ladybug ou o Cat Noir escolhido, hein? Um beijo e até a próxima. Mandem os vídeos, hein? Coloquem aqui embaixo. Tchau, tchau.